Vereador Abatênio, por que a gente está discutindo regulamentação do Uber em Uberlândia agora? Qual é a necessidade disso? Acho que nós temos que fazer um corte, né? Em 2018, já houve a regulamentação do transporte para o aplicativo pelo governo federal. Então, quando a gente fala, nós vamos regulamentar, não, não. Regulamentado já está na lei federal. Com aquela regulamentação, a lei prevê e praticamente nos obriga a fazer a regulamentação no município para adequar as questões locais, né, questão de regulamentação, como que a empresa vai se portar também, porque a gente também fala muito do lado motorista, mas tem que ver que tem uma multinacional aí que está prestando um serviço no país de forma, vamos dizer, sem a legislação. Teve a legislação federal e agora nós temos que, no âmbito do município, também trazer, até para essa empresa também pagar impostos, né, no município. E aí, com isso, o Ministério Público, eu era procurador-geral do município em 2018. Desde lá a gente discute com o Ministério Público porque ele cobra essa regulamentação. Então, o município, por determinação do prefeito Odelmo, na época, eu, o procurador, discutimos a melhor maneira de regulamentar, para evitar também, né, não é a vontade do município nem da Câmara, é a intromissão nessa... Causar empecilho, obstáculo. De jeito nenhum, né? Agora, nós temos a obrigação, como vereador, de regulamentar, porque a lei exige isso e o Ministério Público vem cobrando do município da gente. O projeto entrou dia 8 de dezembro na Câmara, né, e nós estamos, desde então, discutindo. Tanto base quanto oposição, nós abrimos o diálogo com os motoristas de Uber. Nós já fizemos uma audiência pública lá na Câmara Municipal, né, ouvimos os motoristas. Já, inclusive, com a quiescência do governo, do Executivo Municipal, fizemos várias concessões naquilo que eles pediam, né, Liza? E vamos partir para a discussão e, no fim, ao cabo, nós vamos ter que regulamentar. Não há saída. Qual foi a sua leitura, Liza, desse projeto que está sendo discutido na Câmara? Bom, Danilo, o que é muito importante, como o vereador Batendo falou, existe uma decisão que precisa regulamentar. O que acontece é que, se você pegar um princípio que serve muito para o direito de trabalho, que fala da primazia da realidade, que fala exatamente o que a legislação foi colocada e a proposta que foi enviada do Executivo para a Câmara Municipal, ela não leva em conta os fatos. Vou dar um exemplo para você. Porque, às vezes, tem uma legislação, você tem uma norma, mas os fatos falam que a realidade é outra. Então, eu vou te dar um exemplo em relação à idade do veículo. Na lei fala que era 7 anos, aí foi discutido, avançou, colocou 10 anos. Mas as plataformas têm algumas que aceitam 15 anos. Então, o que vai acontecer? Se você votar dessa forma, sendo que tem algumas plataformas que aceitam os 15 anos, você vai simplesmente, vai cair uma norma, vai entrar com a DIN, a ação direta de inconstitucionalidade, nós vamos ter problema. Então, é preciso melhorar esse projeto, de acordo com a realidade. de que eles estão vivenciando. Nós sabemos que muita opção dessas pessoas de aplicativo saiu do serviço formal e é um grande número de pessoas que precisam desse trabalho. E da forma como que a legislação foi colocada, não só em relação a esse tema, mas em outros também. na forma de padronização e há um equívoco grande, que eu acho que há um equívoco grande, achar que há uma concessão igual você tem, às vezes, do táxi ou do ônibus. É bem diferente. Então, houve algum equívoco da administração que precisa aprofundar, porque da forma como que está, não tem como prosperar. Você vai causar muito desemprego. Muitas pessoas só têm esse trabalho que não tem a nossa, se o país não gerar mais emprego. E eles trabalham de uma forma muito precária. E precisa fazer com que essas plataformas também... Eles teve uma manifestação recente. Eles cobram, às vezes, até 40%, o que eu acho que é abusivo, cobrado dos motoristas. Eles têm um desgaste com o pneu, sofrem muito com a segurança. Quer dizer, há uma precariedade nos aplicativos também. Não é só aplicativo de transporte, mas também de comida. O Brasil foi criado um grupo agora. O Brasil não pode abrir mão de discutir esses grandes temas. Mas eu acho que o momento correto deveria ser, depois que esse grupo de trabalho foi criado em Brasília, para aprofundar sobre os aplicativos. Só que o governo federal também equivocou nesse grupo de trabalho, que põe mais gente do que motorista de aplicativos. Você tem que discutir. É igual os deficientes falam. Nada de nós sem nós. Você tem que discutir. Se você vai discutir sobre aplicativo, tem que colocar no grupo de trabalho mais pessoas que trabalham. São várias plataformas. Você tem várias aí. Em 99, é Uber e outras tantas que têm os aplicativos. que eles também pensam que no Brasil pode ser terra de ninguém. Mas também não pode você desrespeitar os aplicativos, os motoristas. Então, essa é a principal forma que eu acho que tem que melhorar, porque senão vai dar uma insegurança jurídica muito grande. Do jeito que está, melhorou um pouco, mas não está bom. E eu não sou favorável dessa forma.